Olá, bem-vindos a mais um vídeo de NunoFotografia.com. Hoje para vos falar sobre aquilo que tenho aqui em cima da mesa, cartões de memória e as suas características. Fiquem para ver. Bem, quando eu comprei as minhas primeiras máquinas SLR digitais, os cartões de memória eram algo bastante caros. Na altura, aquilo que havia disponível no mercado eram os cartões CF e os cartões microdrive. E eram cartões cujo preço por gigabyte era bastante caro. Eu lembro-me que paguei cerca de 150 euros pelos primeiros cartões de 1 giga. Os cartões de memória, desde então, evoluíram muito, assim como as nossas máquinas. Também as necessidades de armazenamento, neste momento, são completamente diferentes. Porque nós temos cada vez mais megapixels e, independentemente do modo que nós fotografemos, a nossa necessidade de armazenamento cresce cada vez que nós compramos uma nova máquina com mais megapixels. A primeira coisa que eu vos quero dizer sobre os cartões de memória é para terem atenção à velocidade dos mesmos. Isto é algo que pode parecer redundante, mas, quando nós precisamos de passar grandes quantidades de ficheiros para o computador, isto pode se tornar bastante crítico. Eu lembro-me de ter estado em casamento, em que tínhamos 2.000, 3.000 fotos para passar para o computador, com cartões lentos e, por vezes, estarmos cerca de uma hora, quando ainda tínhamos o USB 2.0, a passar ficheiros para o computador. Hoje em dia, os cartões são bastante mais rápidos e pensem sempre que vocês hoje têm uma máquina, mas daqui a por uns tempos podem ter outra. Por isso, o meu conselho é sempre comprarem cartões o mais rápido que conseguirem. Cartões rápidos são cartões que valem, normalmente, a pena, não só pela passagem dos dados mais rápida para o computador, como também quando nós estamos a fazer fotografias, por exemplo, em desporto, em que estamos a fazer bursts de fotografias, rajadas de fotografias, por assim dizer, quanto mais rápido for o cartão a escrever, mais depressa o buffer da nossa máquina vai conseguir escrever no cartão. E, por exemplo, mesmo estou-me a lembrar de uma situação sem ser de desporto, por exemplo, quando eu estou a fotografar um casamento e quando estou a fotografar os noivos a sair da igreja, normalmente é uma altura em que eu fotografo algumas sequências de fotos e, nessa altura, preciso que as fotos rapidamente sejam descarregadas do buffer para o cartão. Da mesma maneira que vocês não sabem que velocidade é que vão precisar amanhã, quando tiverem uma máquina nova, se vocês comprarem hoje cartões mais rápidos, mais facilmente vocês poderão aproveitar para máquinas futuras do que o inverso. Por exemplo, hoje quem faz vídeo com a chegada de 4K às câmeras digitais é necessário ter cartões rápidos. E quem não tinha cartões rápidos, teve que os comprar agora, pois, caso contrário, não conseguiriam gravar em 4K para as vossas máquinas. Portanto, se vocês quiserem cartões que sejam à prova do futuro, por assim dizer, à prova de coisas que podem vir e ser necessárias, dar taxas de transferência mais rápidas, comprem cartões mais rápidos. Em relação à capacidade dos cartões, aqui eu já sou um bocadinho mais conservador. Eu não gosto de comprar cartões com capacidades demasiado altas. Isto é, para mim, um cartão de memória que me dê para 300, entre 300 e 400 fotografias, chega perfeitamente. Eu prefiro ter vários cartões de memória e ir trocando ao longo do dia do que ter um só cartão de memória. Se nós tivermos o azar daquele cartão de memória ser destruído, vamos perder tudo aquilo que lá gravámos. Enquanto que, se repartirmos as fecheiras por vários cartões, obviamente que aquele cartão que se estragar, aqueles dados não serão aproveitáveis, mas teremos os outros cartões que já enchemos e que teremos os dados salvaguardados. É esse o motivo por que eu não gosto, por exemplo, de cartões de 128 GB. Normalmente, mesmo para máquinas como a D800, que tem bastantes megapixels, cartões de 32 GB, para mim, são suficientes. Consideraria ir acima disso, por exemplo, para gravar vídeo. Para a fotografia, acho que 16 a 32 GB, dependendo daquilo que vocês façam, poderá ser suficiente. Obviamente, quanto maior a capacidade do cartão, mais barato ele se torna por GB. Mas, pronto, acho que aqui os 32 GB é um bom compromisso. Ainda em relação à velocidade, havia uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é, normalmente, as marcas anunciam a velocidade mais rápida, seja a descrita ou seja a de leitura. E não é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos a fotografar, precisamos de velocidades de escrita rápidas, para que, rapidamente, o buffer consiga descarregar as imagens para o cartão. E, quando estamos a transferir imagens para o computador, precisamos, então, de velocidades de leitura rápidas. E nem sempre a velocidade é a mesma. Normalmente, as marcas anunciam a mais rápida. É uma maneira de, digamos assim, iludir o cliente, no sentido em que anunciam aquela velocidade que lhes convém mais. Por exemplo, os cartões da Samsung vêm a anunciar sempre as duas velocidades. Eu, apesar de gostar bastante dos produtos da Scandisc, já tive alguns problemas com cartões da Scandisc. E, neste momento, acho que a Lexar e a Samsung têm uma excelente relação preço-qualidade. São um preço ligeiramente inferior aos Scandisc. E, até hoje, ainda não tive nenhum problema de dados corrompidos com cartões, quer da Samsung, quer da Lexar. Algum tempo atrás, num casamento, um dos cameramenos teve alguns problemas com o cartão. Nós só reparámos à posteriori, em que houve dois ficheiros que estavam gravados de vídeo que não conseguiram ser lidos. E eu era capaz de apostar que se tratava de um cartão com problemas. Se alguma vez vocês tiverem um cartão que vos dê uma mensagem de erro, ponham-no imediatamente de lado e não o voltem a usar. Outra coisa que eu desaconselho vivamente é fazerem algo deste género. Usarem cartões microSD com adaptadores e usarem-nos como se fossem cartões SD. Isto é meio caminho andado para o desastre. Eu vejo isto frequentemente. Chegarem pessoas aqui ao estúdio, nos workshops, e trazerem cartões microSD. São cartões que hoje em dia estão muito, muito baratos. Por causa dos smartphones e dos tablets produzem imensos cartões microSD. E, portanto, o seu valor decresceu. Mas os cartões são feitos para os seus contactos serem usados diretamente na máquina. Eu não usaria o adaptador a não ser para a transferência dos fecheiros para o computador. Também já vi problemas com adaptadores e cartões microSD serem usados como cartões SD. Por isso, desaconselho vivamente esta opção. É preferível gastarem um bocadinho mais e comprarem um cartão SD como deve ser. Outra coisa que eu vos queria dizer é em termos de quantidade de cartões. Como eu já vos disse, eu prefiro ter, em vez de ter um cartão grande, ter vários mais pequenos. e, normalmente, gosto de ter mais cartões do que aquilo que eu preciso. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se eu hoje for fazer um trabalho e se, de repente, amanhã me ligarem para eu ir fazer outro, eu gosto de ter um segundo batch de cartões, uma segunda leva de cartões, de forma a que eu possa ir fazer um segundo trabalho sem ter que desgravar os primeiros cartões. Isto para ter a certeza que faço backups dos fecheiros, tenho tudo devidamente catalogado antes de apagar os fecheiros originais. Eu nunca, 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 num trabalho uso um cartão duas vezes. Não fotografo, passo para o computador e depois volto a usar o cartão. Isto, para mim, é completamente proibido. Preciso de ter a certeza que tudo está em backup, que há uma salvaguarda por acaso de acontecer alguma coisa, caso roubem o computador, caso haja um acidente e o computador destraga. Este tipo de hardware, mais cedo ou mais tarde, vai sempre falhar. Nós temos de estar salvaguardados em relação a isso. Quando vocês vão fazer uma ação fotográfica ou um trabalho, a quantidade de cartões que vocês devem levar também é algo que devem ter em consideração. A minha política em relação a isso é calculem o que é que vão fazer, que tipo de trabalho vão fazer, ou que tipo de ação fotográfica, e planeiem quantos cartões é que vão levar. e depois levem o dobro daquilo que vocês pensavam levar. Por exemplo, se vocês vão fazer um trabalho onde planeiam gastar 32, por exemplo, 50 GB, digamos, de cartões, e levam 2 do 32, a seguir ponham mais outros 2 na mala, de forma a que, se acontecer alguma coisa, vocês tenham que fotografar mais, não estejam preocupados em que têm que ir descarregar os cartões para o computador. Façam sempre... Levarmos o dobro daquilo que nós precisamos é sempre boa política em relação a tudo, em relação à memória. Hoje os cartões são muito mais baratos do que nós temos atrás e, por isso, facilmente nós conseguimos ter cartões de sobra. Levarmos o dobro estamos sempre salvaguardados. Há um cartão que dá um erro, a gente coloca-o de lado, temos outro na mala para o substituir. Isto parece algo de bastante irrelevante, mas nós vamos fazer uma ação fotográfica. Temos a modelo, temos a maquiadora. Mesmo que seja algo que não é um trabalho pago, é sempre chato se há um problema técnico com o equipamento e, sobretudo, por uma coisa que custa 30, 40 euros um cartão de qualidade, estarmos a ter que desmarcar e voltar a marcar com as pessoas. Acho que apostar na qualidade dos cartões que usam é essencial de forma a que garantam que esta peça de equipamento que nós muitas das vezes não ligamos seja mais um dos elementos que não vos dá preocupações. Comprar um cartão de uma gama profissional é um cartão que certamente vos irá durar mais tempo, irá vos dar menos chatices e vocês vão estar com a vossa mente mais descansada na altura de fotografar. Eram estas as minhas dicas sobre os cartões para hoje. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos se gostaram, deixem dicas o que é que vocês gostavam de ver nos próximos vídeos, pois trago novas propriedades em breve para vocês. Um abraço, até breve. Um abraço, até breve.